Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna e vamos continuar com o nosso curso O Sermão da Montanha. Vamos agora analisar os versículos que nos ensinam que o amor às riquezas está em contraposição ao reino de Deus. As coisas materiais deste mundo possibilitam a existência de nossa vida física. Sua importância resume-se ao suporte que oferece à manutenção de nossa vida física e nada mais do que isto. Os bens físicos não são eternos e deixarão de existir pela degradação promovida pelos seres vivos decompositores e pelas forças da natureza. Muitas pessoas vivem apegadas às coisas materiais deste mundo, o que pode ter como causa a ilusão de que a vida física e as coisas materiais seriam um fim em si mesmas, ou pior, uma tentativa de fuga das verdades da vida, que são as leis de Deus e os mandamentos de Jesus, cuja guarda e cumprimento nos traz a verdadeira felicidade, de forma que, buscando-se os prazeres nas coisas materiais, tenta-se esquivar-se das leis de Deus e dos mandamentos de Jesus. O mais importante para o ser humano é o convívio harmonioso com seu semelhante, de onde poderá vir a verdadeira alegria que satisfaz o seu ser, e a verdadeira felicidade consiste em amar o seu próximo. Estamos no Evangelho de Mateus 6, versículos 19 a 34. Vamos explicar agora cada versículo. Jesus fala da transitoriedade da existência de todos os bens materiais deste mundo físico, Uma vez que estes bens não têm duração eterna, Jesus explica que não adianta guardá-los. A ação dos organismos decompositores e as forças da natureza degradam todos os bens materiais que, mais cedo ou mais tarde, deixarão de existir e, ainda, neste planeta atrasado moralmente, há ladrões atuantes, de modo que torna-se muito difícil e perigoso manter-se riquezas. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus ensina que as leis de Deus são eternas e, guardando-se estas leis de Deus, se guarda um tesouro verdadeiro que nunca nada nem ninguém poderá tirar de nós. Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Engana-se a si mesmo quem pensa que o apego ao dinheiro, à riqueza e aos bens materiais não impedirá o afastamento das leis de Deus. Jesus explica que o cerne de nosso ser estará residindo naquilo que amamos. Quem ama o dinheiro tem seu coração no dinheiro e tudo fará para não perdê-lo, contrariando até mesmo as leis de Deus para ter esse dinheiro. Quem ama as leis de Deus tem no seu coração as leis de Deus e tudo fará para não perdê-las, estando até mesmo disposto a dar todo o seu dinheiro para ter as leis de Deus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O modo como vemos o mundo determina o que dele pensamos e como nele agimos. Se enxergamos com bondade, amor e verdade, nossos pensamentos serão luminosos e nossas ações serão brilhantes. Devemos ser bons para poder reconhecer as bondosas e verdadeiras leis de Deus que regem tudo o quanto existe. Com isto, valorizaremos as leis morais da vida, a compaixão, a caridade e o amor ao próximo. O amor ao próximo não requer dinheiro, mas sim uma atitude bondosa de nossa parte. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Se recusa-se a ver a verdade, vive-se, então, na mentira. Se recusa-se a ver as belezas do modo de proceder correto, vive-se, então, de maneira incorreta. Se recusa-se a ver a justiça, vive-se, então, na injustiça. A verdade a correção e a justiça são luminosas. A mentira, a incorreção e a injustiça são tenebrosas. A luz representa o bem. As trevas representam o mal. A luz representa o conhecimento, a sabedoria, o amor e a verdade. As trevas representam a ignorância, a estultícia, o ódio e a mentira. Quem recusa a luz viverá nas trevas. O amor às leis de Deus faz-se viver na luz. O amor ao dinheiro e às riquezas faz-se viver em trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra de origem do aramaico e significa riquezas. Não é possível amar as leis de Deus e, ao mesmo tempo, amar o dinheiro e as riquezas. Quem se preocupa em guardar as leis de Deus esquece o dinheiro e as riquezas e passa, então, a guardar as leis de Deus, passa, então, a amar o seu próximo e todos os seus atos nesta vida buscarão cumprir as leis de Deus e praticar o amor ao próximo, de modo que passará a sua vida servindo, então, a Deus. Quem se preocupa em ter dinheiro e riquezas esquece as leis de Deus, esquece o amor ao próximo e todos os seus atos nesta vida buscarão apenas obter, manter e aumentar seu dinheiro e suas riquezas, de modo que passará a sua vida servindo ao dinheiro e às riquezas. por isso vos digo não andeis ansiosos quanto a vossa vida pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que há vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus tranquiliza a todos nós a fim de que não nos preocupemos com nossas necessidades básicas como comida, água e roupas. Jesus faz nos tomar consciência que a nossa vida e o nosso corpo são muito mais importantes do que os mantimentos que nos sustentam e as roupas que nos vestem. Olhai para as aves do céu que nem semeiam nem cegam nem ajuntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus fez as aves e cuida delas. Num ambiente ecológico preservado abundam frutas e insetos que servem de alimento às aves de modo que os pássaros pouco precisam fazer para se alimentar quase que apenas necessitando escolher o que desejam comer. Ora, se Deus cuida tão bem assim das aves quanto mais cuidará de nós seus filhos feitos a sua imagem e semelhança? Com este raciocínio lógico, Jesus nos faz perceber que nosso Pai Celestial muito nos valoriza e de forma alguma deixará que nos falte alimentos. No versículo anterior, neste e nos versículos seguintes, talvez Jesus queira dizer que não devemos ter aflição e não trabalhar em excesso para a obtenção de mantimentos e roupas, em contraposição aos gananciosos que vivem aflitos e trabalham muito para ajuntar dinheiro e enriquecer. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus nos faz perceber que não temos domínio sobre nossa própria vida, exemplificando que ninguém pode, por exemplo, aumentar sua estatura. Jesus parece querer que tomemos consciência que Deus está no comando. Deus é quem toma conta de cada pessoa. Jesus parece querer dizer que o Pai Celestial cesa a vida e cuida totalmente de seus filhos, desde o nascimento, durante sua existência e na hora de sua morte. Ora, se não temos domínio nem controle sobre a vida, porque haveríamos de nos preocupar com aquilo que o Criador já sabe que necessitamos. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Jesus pede que nos tranquilizemos quanto a nossa necessidade de roupas, nos fazendo atentar que flores, como lírios do campo, naturalmente crescem e não precisam coser roupas. e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Jesus nos faz atentar para o fato de que nem mesmo o rei Salomão, que foi abundantemente rico, não tinha para si roupas tão lindas como os lírios do campo, cujo tecido e linda arte foram feitos por Deus. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mais uma vez Jesus nos faz raciocinar e deduzir que somos muito mais importantes para Deus do que as suas outras criações no caso as flores que servem de comparação Jesus nos faz ver que se as flores tão lindas foram feitas com tanto amor e capricho por Deus para apenas por tão pouco tempo durarem quanto mais proverá o Pai Celestial com roupas a seus filhos a quem Deus concede vida eterna não andeis pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos em decorrência do exposto nos versículos anteriores Jesus Jesus nos pede que não percamos a nossa paz preocupados com mantimentos e roupas porque todas estas coisas os gentios procuram de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas Jesus informa que os povos que ainda não conhecem esta doutrina que ora é ensinada vivem muito aflitos para conseguirem mantimentos e roupas então Jesus lembra que Deus o Pai Celestial sabe que seus filhos precisam de suas necessidades básicas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas para que não nos faltem mantimentos e roupas Jesus pede que busquemos primeiro o reino de Deus assim Jesus pede que aprendamos as leis de Deus Jesus pede que guardemos as leis de Deus Jesus pede que pratiquemos as leis de Deus conforme Jesus nos ensina nos evangelhos do novo testamento devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos não não inquieteis não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta a cada dia o seu mal Jesus conclui todo o apresentado nos versículos anteriores nos tranquilizando enormemente dizendo que não devemos nos preocupar com o futuro Deus está Deus está no controle de tudo e não deixará e não deixará faltar nada Deus está no controle de tudo e não deixará faltar nada a seus filhos que obedecem as suas leis as suas Legenda por Sônia Ruberti